Olá, bom dia meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Hoje quero convidar vocês, como de costume, todos os dias, começarmos o nosso vídeo com uma oração. Hoje nós traremos a oração do Ho'oponopono, a cura da nossa ancestralidade, o perdão, o amor. O tema que traremos hoje, o que eu significo na vida desta pessoa? Qual o significado? Sou importante? Não ressoe nada? Enfim, vamos ver o que nós significamos na vida desta pessoa. Eu hoje trarei a Pantera Negra, a Cigana do Ouro e Dona Maria Padilha para responder para nós essa questão. Muito obrigada pelo apoio, pelo carinho de todos vocês nessa fase difícil da minha vida. E a presença de vocês aqui é muito importante para mim. E eu sei que eu posso contar com as boas vibrações e orações de cada um de vocês. Vamos lá então para a nossa oração, que Deus os abençoe. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em Um, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais ofendemos você, sua família, parentes e ancestrais, em pensamentos, palavras, atos e ações, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Desde o início da nossa criação até o presente, nós pedimos teu perdão, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que isso limpe, purifique, libere e corte todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas e as transmute, essas energias indesejadas em pura luz. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. E assim, nós libertamos com amor e gratidão de todas as consequências passadas, presentes e futuras. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Nós agradecemos a todos os seres que nos ajudaram nesse processo de limpeza. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. E assim, pedimos a sua bênção, paz e amor em todos os relacionamentos e em nossas vidas. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que assim seja. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em Um. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Pedimos que o amor e a harmonia prevaleçam em nossos corações, em nossos relacionamentos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que nossas palavras e ações sejam guiadas pelo amor e pela compaixão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que possamos cultivar a paciência e a tolerância em nossas relações com os outros. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que possamos curar todas as feridas do passado e seguir em frente com confiança e gratidão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Agradecemos por nos ajudar a libertar as emoções negativas e transformá-las em amor e gratidão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que possamos viver em paz, harmonia e amor com todos os seres. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Assim seja. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Ops, tchau. Pantera Negra, Cigana do Ouro e Dona Maria Padilha. O que eu significo na vida desta pessoa. Vamos ver que tipo de energias nós despertamos nesse ser de luz. Essa saltou, então nós vamos colocá-la para Pantera Negra. Cigana do Ouro e Dona Maria Padilha. O que eu significo na vida desta pessoa. O que que essa pessoa pensa sobre nós. Qual é a linha de pensamento quando pensa em nós. O que que, como pensa. Que tipo de pensamento desperta aqui. Se você é novo no canal, gostaria muito, imensamente, pedir o carinho da sua inscrição. E para os que já estão aqui sempre, o seu joinha e o seu comentário na descrição do vídeo. Não, os comentários do vídeo serão imensamente valorizados. Que Deus dê em dobro para você tudo aquilo que você deseja e emana para nós. Essa carta picou. Ok, vamos lá. Vamos ver também espiritualmente o que você significa um na vida do outro. Nossa, quanto oráculo hoje, né? Espiritualmente, existe algum significado entre vocês dois? Eu sempre creio nisso. Porque nada na nossa vida vem por acaso. Nenhum de vocês, queridos seguidores, veio aqui para o canal. Sem que eu significasse algo para vocês. Mas com certeza, sem que vocês significassem algo para mim. E isso me deixa muito grata. Muito grata mesmo. Vou trazer uma mensagem final aqui com os ciganos holandeses. Esse baralho, esse oráculo, ele é conhecido mundialmente. Mas originalmente ele foi escrito por um velho cigano holandês. Há centenas de anos. Depois disso, ele foi sendo divulgado em diferentes línguas, várias editoras, né? Mas a originalidade dele é de um cigano holandês. Eu vou separar o deck da Dona Maria Padilha, da Cigana do Ouro. E nós traremos o deck da Pantera Negra, o primeiro deck. Qual é o significado que você tem na vida dessa pessoa? A energia que desperta lá do outro lado é a energia da roda da fortuna. Essa pessoa e você tem algo carmático para viver. Neste momento, tem algo aí que não está num momento melhor, né? Mas a roda, como em todas as situações, enquanto houver vida, a roda gira, né? Aliás, até mesmo depois, num outro plano, a roda continua girando, né? Então, altos e baixos entre vocês dois. Neste momento, o momento não é dos melhores. Essa pessoa tem aí, e talvez exista alguma coisa que machuque, né? O que essa pessoa pensa sobre você? O arrependimento me consome. Em nome do amor, eu peço o seu perdão. Espiritualmente, é a carta da justiça. Vocês dois têm uma ligação muito forte de almas. A carta da justiça diz que o que vocês estão passando é por merecimento. Mas tempos melhores acontecerão. Significa que, na verdade, vocês estão aí num momento de cura, tá? Se vocês estão num momento de cura, eu trarei a oração do roupo no pono para vocês, tá? E também vou trazer um vídeo que fala tudo sobre vocês dois no quinto link, tá? No segundo link, na descrição, eu sempre trago os sete raios solares que fazem com que as coisas mudem, transmutem, se transformam. E no primeiro link, eu vou trazer um exercício de lei de atração que diz assim, uma meditação para conseguir aquilo que você mais deseja. Talvez o teu maior desejo é que tudo fique bem, que o perdão possa acontecer, que vocês possam continuar juntos, ou cada um seguir o seu caminho, sem mágoa. Aí, então, tudo depende de você. Pantera Negra. Esse barulho de fundo que vocês ouvem é o barulho do ar-condicionado. Um pouco chato, mas o calor está bastante, então, sinto muito. A cruz, o momento, realmente é carmático. A roda da fortuna é a carta ligada à espiritualidade que nos fala do karma, né? Vocês, pelo jeito aí, são também vítimas de pessoas invejosas, né? E aqui é necessário que você adapte a sua situação, porque em muitos casos, isso aqui significa que esses momentos de dificuldade, essa pessoa te observa e chega a ter esse talquear. Ela procura saber sobre você tudo o que ela puder. Aqui é uma questão de tempo. Na linha de e-mail fala que, às vezes, o sofrimento, né? Ele faz parte. Mas que essa pessoa seguramente está ainda por muito tempo na vida de vocês. Isso já é óbvio quando nós vemos a energia da roda da fortuna. O momento é negativo, mas logo depois o momento se torna mais positivo. Aqui, os caminhos estão abertos para grandes transformações e mudanças. Essa pessoa, ela não consegue tirar vocês do centro das atenções dela. E aqui diz que é uma questão de tempo. Ela observa, analisa e procura saber tudo, entender tudo sobre você, tá? Então, se agora existe dor, também existe a contrapartida onde a tua fé não pode parar. Ela tem que ser, você precisa ser forte, tá? Aqui pede, então, quando aparece essa questão que é necessário curar algo, a oração do Ho'oponopono é muito importante. E uma meditação para você conseguir atingir esse objetivo também é muito importante. Vamos ver o que o Vladimir quer colocar aqui. Se o teu momento não está sendo o melhor, nunca desanime. Coisas melhores estão por vir. Se esse é o teu momento, deixa um comentário aqui no canal, para que nós possamos vibrar por esse momento melhor na sua vida. A mulher, talvez esse momento de dor tenha a ver, sim, com uma terceira pessoa, com uma raposa que andou e se metendo na caminhada de vocês, né? Ciladas da vida, mas também fala que essa pessoa te observa com saudades, com paixão, com desejo. Aqui fala que nos caminhos, não, mas aqui realmente para muitos de vocês apareceu uma terceira pessoa, né? Que atrapalhou esse relacionamento, uma fofoca, uma intriga. Mas, Cristal, o que eu significo na vida dele ou dela? Você, nesse momento, significa um pouco de dor, mas também significa amor. Essa pessoa não tira você dos pensamentos. É uma questão de tempo para ela voltar a te procurar. Pois é, quando questionamos, nós vemos que você é o amor na vida desta pessoa. E não é por pouco tempo. É algo muito forte, muito sólido. Na mesma sequência, nós temos aqui a carta da âncora, né? Você significa uma alma amiga, uma alma gêmea, como eu já dizia aqui. Uma ligação de almas muito forte, né? Onde o momento é de justiça, onde vocês estão trabalhando um karma. Onde é muito importante haver perdão. Sim, muitas vezes nós nem sabemos perdoar o quê, por quê. O quê que está acontecendo isso? É que se é algo de uma vida passada, nada como o ropo no polo para curar esta situação, tá? Vamos ver a mensagem do povo cigano. Aqui diz que você sempre tem uma escolha naquilo que você faz. Mas que você nunca pode duvidar. É do amor que essa pessoa tem por você. Vá sempre pelo caminho do amor. Acredite em dias melhores. Tenha fé. Faça orações. Siga a tua jornada. Porque dias melhores, com certeza, virão. Se essa tiragem fechou com você, eu gostaria que você deixasse aí. Que seja um joinha para essa bela pantera negra. E para o cigano Vladimir. Se você escolheu a cigana do ouro, a pedra pirita, deixa eu só guardar as outras lâminas aqui, a pedra pirita, a energia dessa pessoa quando pensa em você, é a energia da temperança, do testar a paciência. É uma pessoa que ela procura equilíbrio com relação a você. O que ela pensa exatamente de você. Muito triste é ver na batalha do amor o ego ou o egoísmo vencer. Exercite mais compaixão para o nosso amor poder crescer. Olha só. Essa pessoa está se achando aí um pouco injustiçada. Algo aconteceu que talvez você não tenha nem conhecimento. E essa pessoa está se sentindo um pouco retraída. Aceite a situação como é. É preciso reconhecer o meu sentimento. Este é o momento espiritual. É preciso reconhecer o que está acontecendo e o porquê está acontecendo. É preciso, às vezes, colocar a mão em nossa consciência. Às vezes, nós pecamos e não sabemos o porquê. Essa pessoa, entre vocês dois, tem uma ligação de almas. Olha só. Só que parece que houve um desentendimento, né? Essa pessoa vai se aproximar de você como um amigo, como uma amiga. Muitas vezes, os encontros de vocês, brigas acontecem, discussões acontecem sem que vocês entendam o porquê, tá? Mas vem aqui um encontro entre vocês muito em breve. O sol, a carta da carta e a âncora. Olha só. Aqui na linha de meio, nós temos um encontro. Um encontro de almas gêmeas, tá? Onde vocês já têm passado por vários tropeços, vários probleminhas, diferentes razões, né? Mas, acredite, tudo isso tem um porquê e uma grande cura está a acontecer na vida de vocês. Você vai receber uma mensagem dessa pessoa. Você significa luz, você significa esperança, você significa apoio para essa pessoa. Por mais que as coisas sejam difíceis, às vezes, entre vocês, na hora do pega pra capar, quem essa pessoa procura é você. Porque é você que passa o porto seguro, a certeza e a segurança. Você é o apoio, é a outra metade, é a contraparte daquilo que completa esse ser de luz. Esse homem ou mulher, é uma alma gêmea e sempre precisa de você. Vocês são um encontro de almas. Mudanças estão por vir. É rápido o cristal. A carta do navio me diz que é um processo mais longo, um processo onde coisas precisam mudar. Vocês devem ver tudo isso como um aprendizado. Não mal dizer, não reclamar, aceitar e aproveitar a oportunidade e parar para refletir. Onde estava o teu erro? O teu, aqui, querido consulente, o que será que você... Sabe, às vezes nós falhamos até quando nós somos egoístas e queremos proteger demais alguém e por amar em demasia, nós tomamos atitudes egoístas como, em alguns casos, até querer cuidar da alimentação, da roupa, né? E nenhum, ninguém nesse mundo gosta de alguém que controla, que cuida. Então, às vezes, o nosso pecado se torna... Nós nos tornamos egoístas quando nós queremos cuidar em demasia desta pessoa. O cachorro também fala do cuidado, né? Aqui fala que vocês dois, tanto faz, homem ou mulher, mulher, não interessa, são um encontro. E que vocês dois devem prestar bem atenção o que aconteceu, aceitar esse momento e transformar tudo isso. vencer esta situação, tá? E começar uma nova etapa da vida de vocês. O que eu significo na vida dessa pessoa? Com certeza, amor, porque você é luz, você é discernimento, você é apoio, você é segurança na vida desse ser de luz, tá? Vamos ver o que o povo cigano quer lhe dizer. Seja quem você é, seja transparente, a você é pedido que você observe e procure ser sempre justo. Seja original, seja como você se sente, você seja amor, seja a sua melhor parte. Ou seja, esse é o conselho pra você. Então, às vezes, a gente deve ser amor também à distância, né? Pra que a pessoa se sinta na liberdade de nos procurar novamente, de nos reaproximar. Aqui, eu recomendo a oração do Ho'oponopono e Maria passa na frente pra qualquer situação que possa, né? Qualquer nó que tem aí na vida de vocês, que Maria passa na frente limpando os caminhos, pra que vocês realmente possam se libertar dessas energias de atrito que tem, porque esse atrito é típico de duas almas gêmeas que estão em reconhecimento. Então, vale a pena você fazer a oração de Maria passa na frente? Vai ser o quarto link aqui do canal. Eu sempre trago o primeiro link, um exercício de lei da atração. O segundo é um raio solar, que hoje, no caso, né? É o quinto raio solar. E depois vem as outras orações. Aqui, eu vejo a grande importância de Maria passa na frente, tá? E o vídeo que eu vou trazer como sequência desse, é um vídeo que fala tudo sobre vocês dois, de uma forma diferente, tá? Vamos lá? Pra você que escolheu a Pantera Negra, o que você significa na vida dessa pessoa? Dona Maria Padilha, com a Pedra do Fogo. A energia que você desperta nela ou nele é a energia do louco. Essa pessoa sente uma certa insegurança, uma certa insensatez, às vezes ela é impulsiva, ela não sabe como agir com relação a você. Você é uma caixinha de fósforos para essa pessoa. Uma caixinha de fósforos, cristal? Ou então, uma caixinha de surpresas. O que essa pessoa pensa sobre você? A semente do nosso amor está a nascer. É o momento de nutrir para florescer. Olha só. Essa pessoa entende que existe amor, e ela quer nutrir esse amor, mas ela não sabe como exatamente agir. Espiritualmente, existe um grande potencial na vida dessas duas almas gêmeas. Sigam a intuição, mas sigam sempre pela razão também. Então, aqui tem um grande potencial que essas duas almas gêmeas deem certo. Por isso que essa pessoa não sabe como agir. Ela tem várias opções. Várias opções. Ela não sabe como agir, a energia do louco. Mas ela quer, ela entende que o amor está cada vez mais forte e que ela quer nutrir esse sentimento. Só que ela não tem esse discernimento de como fazer, né? Então, aqui... Então, aqui realmente a meditação para conseguir tudo aquilo que você mais deseja cai muito bem. Gostaria de convidar vocês... Eu, todos os vídeos, eu trago sete links. Seja de oração, seja de baralho, seja do que for, tem vários links abaixo. Dê uma olhada sempre na descrição e quando eu trago, dependendo do vídeo que eu trago, eu sempre coloco o significado muito abrangente, né? Daquilo que eu trago. Por exemplo, quando eu trago viagens lá na descrição, eu trago uma descrição completa da história do lugar, né? Quando eu trago orações, o significado daquela oração. Quando eu trago esse vídeo, por exemplo, eu também escrevo algo sobre isso. Então, é bom sempre olhar tudo o que está na descrição, tá? Aqui, a raposa, o cavaleiro, essa pessoa, ela te observa muito e pretende vir até você por conta dessa ligação espiritual forte de vocês. E também, por outro lado, se você está pedindo algo para a espiritualidade, o seu pedido, o seu sonho, em breve se realizará. Você está num momento um pouco kármico, um pouco, mas saiba que você vence e consegue tudo aquilo que o seu pensamento atingir. Talvez vocês estejam um pouco afastados, mas você significa, sem sombra de dúvida, um dos grandes sonhos dessa pessoa, o desejo de estar com você, de querer você. E também, você faz parte dos pensamentos dele ou dela, tá? Mas o que eu significo? Você significa um amor espiritual. Você significa os sonhos desse ser de luz. Vamos ver aqui o que o Vladimir quer nos colocar. Obrigada pelo carinho de vocês, pelo apoio todos os dias. A tua inscrição, o teu joinha, o teu like, né? O teu comentário aqui no canal, pra mim, nesse momento, é de grande, grande apoio mesmo. Agora mais do que nunca. Essa pessoa, ela observa o momento certo pra vir ao teu encontro. Você significa segurança, porto seguro, carinho. Essa pessoa e você tem uma ligação do fio da vida. É algo que não se acaba. Por exemplo, é elástico, pode ir e vir, mas vocês sempre acabam voltando. Você significa o amor total, o amor puro, o amor universal, o amor de almas, é a prosperidade, a segurança, você significa tudo o que essa pessoa já sonhou. Aqui, mostra que nesse contrato de vida, espiritualmente falando, vocês estão enfrentando algumas dificuldades, né? Mas, o contrato de vocês, mostra também, o despertar da energia kundalini. Significa que vocês dois, caso vocês estejam enfrentando qualquer dificuldade nessa relação, neste momento, significa que vocês vencerão essas dificuldades, ok? Vamos ver o que o povo cigano quer dizer. Apenas relaxe, aproveite esse momento, use sonhar, porque essa situação tem toda a perspectiva de crescer e de encontrar o verdadeiro desfecho de luz para este amor. Então, você significa muito para essa pessoa. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que você seja imensamente feliz. Muito obrigada pela tua vida na minha. Até amanhã. Um novo vídeo, se Deus quiser. Ah, hoje à noite tem um short esperto. Você vem comigo? Tchau!